Fala Machines, tudo bem com vocês? Galera, a gente vai trazer mais carro. E esse carro que a gente vai trazer hoje tem fama de ser inquebrável. Eu acredito que você já sabe de que carro que eu tô falando. Então fica aí com a fé. Galera, como eu tava falando, a gente vai falar hoje do Toyota Corolla. Só que essa versão que a gente vai trazer é o Cross. E o Corolla tem essa fama aí de inquebrável, né? Sim, realmente ele tem aí componentes mais fortes e tal. Mas vale ressaltar, tem que ser feita as manutenções pra durabilidade do motor ser bem mais longo. Esse que a gente tá mostrando é um XRE 2023. Bem novinho, né? Ele vem na versão flex. Uma coisa muito legal também é que ele vem com garantia de 5 anos. Ele se enquadra no modelo SUV, médio. 4 portas e 5 lugares. O seu motor é 4 cilindros em linha com duplo cabeçote. A sua potência máxima é de 177 cavalos e o seu torque é de 21 fios. A sua tração é dianteira e vem com um câmbio CVT de 10 marchas. E vamos falar das suas dimensões, né? O seu comprimento tá em 4.4. A sua largura 1.8 e a sua altura 1.6. É um carro grande. E o peso total aí do veículo tá na casa aí de 1.420 quilos. A sua velocidade máxima tá em 195 km por hora. E o seu 0 a 100 fica na casa de 9.8. Esse carro conta com freio ABS e airbag frontal, lateral e de cortina. Deixando um carro bem seguro. Esse carro ele conta com controle de tração e controle de estabilidade. Outra coisa também que ele tem é o alerta de colisão frontal. Ele também tem o assistente de permanência de faixa, mudança de faixa e assistente de farol alto. Ele também tem a frenagem automática de emergência. Galera, esse carro ele tem muitos opcionais. Se é um carro que te interessa, vale a pena você dar um Google aí e dar uma olhada. Porque eu trouxe aqui algumas coisas, mas assim, a lista é infinita. Então se você gostou desse carro, vale a pena você conferir. Galera, espero que vocês tenham gostado. A versão mais famosa do Corolla é o sedã, mas também tem essa versão cross. Então deixa aí nos comentários se você gosta mais do sedã, gosta mais do cross. Deixa aí nos comentários o que te agrada mais que a gente vai dar uma conferida lá. Galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o joinha, se inscreve no canal e assim você vai estar sempre recebendo nossos vídeos. Valeu galera, obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho